E vamos para a largada. Depois a gente fala, Deus do céu, peguei mal. Já que começa cagando, entra cagando, sai cagando. Ai, ai. Não passou, está tranquilo atrás, vamos embora. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos em Ostreich. 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 Para mais uma etapa da... International Light. Quarta etapa, quinta etapa. Ui, campeonato da F1 BC. Em que eu estou inacreditavelmente na segunda posição. Nossa senhora. O Zerick Goldner na nossa frente. Inclusive está em primeiro no campeonato. Ui. Nossa senhora, maluco saindo da pista. Importante ficar no vácuo aqui, porque são várias retas, várias curvas velozes. Tentando não cagar muito. Manter no bolão aqui. Isso está muito legal. Ui. Jesus. Ai, Jesus. Será que perdemos o vácuo? Estou com 70 quilos de lastro. Muito bom, muito bom. Essa curva é chata pra caramba de fazer. Enfim, estou com 70 quilos de lastro. O Eric está com 80. Somos os dois carros mais pesados aqui do grid. Isso faz uma diferença abissal. Na hora de fazer essa birosca andar. Vamos embora. O pessoal está meio que se espalhando já. Está uma coisa para não ficar pra trás. Tem esse vácuo aqui. Pelo menos estamos no vácuo. Certeza que estamos no vácuo. Olha a preta aí na frente. Ui, volta! Não! Caralho! Deixa passar. E aí? Felipe Porto. Ui! Meu Deus! Porto nos passou. Então, vamos embora. Está em casa, está em casa. O carro do Porto bambiou um monte agora na freada. Vamos com o vácuo, então o importante é não perder o vácuo. Essa retona aqui, querido, sem vácuo, vira uma tartaruga. E com o carro pesado, então, vira uma tartaruga na chuva com pneu de seco. Vai sair bem acelerado. Carro todo empenado para a esquerda ali, cara. Arradar! Ai, passei re... Não! Caralho! Que pariu! Ah! Espremer! Espreme, não. Droga. Tá, ó, tá mais um grave aqui Por enquanto nenhum pra mim, tá bom Olha a treta, olha a treta, olha a treta, olha a treta Ainda vai seguindo bem É o sétimo, cara, mas tá todo mundo meio que no bolo ali Então, não há muito o que temer por enquanto Eu vou tentar não trocar pneus no box O importante é eu pegar leve um pouquinho nessas frenagens aqui A opção tá meio cagada, parece Nossa senhora Ah, até que eu peguei... Ui Ui, meu Deus Ia falar que até que eu peguei a manha Dessa curva, mas não Não peguei a manha dessa curva Galera, cuidado pra não perder o vácuo Bom, tamo no vácuo, tamo no vácuo, tamo chegando de novo Dessa vez passa, hein Dessa vez passa Tudo bem, nessa curva é o que eu faço bem Tudo bem, chegamos de novo, tá bom O importante é manter no bolo Muita paciência, muita paciência Acho que esse é um dos piores circuitos pra andar com o carro pesado, cara O carro fica lento de reta Fica ruim pra fazer curva Se fosse como no Canadá, por exemplo, em que é reta e curva fechada Pelo menos na hora de fazer curva O carro ia tá mais ou menos igual pra todo mundo Aqui não, aqui é uma bosta Ó, mais uma volta completada Aí sim, aí sim Agora foi direitinho, bonitinho Que nem a tia ensinou Bom, todo mundo juntou de novo, ó Dois grupos tinham meio que separado Tá tudo junto Novamente Isso é muito bom Tudo muito bom Tudo muito bem Mas eu queria uma porção de batata frita Batata frita Batata frita Ui, não Caralho Cuidado Vamos tomar cuidado Tá difícil, velho Tá difícil Tá difícil Que pariu Que pariu Eu vou pegar uma porção de batata frita Eu vou pegar um pouquinho depois Ai, não Ai, não, 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 não Não, mano Puta que pariu Velho Alan de sabão Filha da puta Tá Ih, agora fodeu Olha lá Ah, vamos com calma Vamos com calma que estamos tentando manter o ritmo aqui Estamos meio que chegando nele Acelera 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 Não, 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 não Ah, mano Vai Ah Tomar no rabo Oh, Deus Caramba Começou a desgraceira Ai, Deus Ai, Deus Vai, passa, passa Não, senta atrás Não vem, não Vou fazer minha tangência aqui Vixe, o cara rodou Ah, querido Não vem, não Ui Pô, aqueles dois erros lá me ferrou, cara Brincadeira, gente Ah Ave Maria Pode cair o cu da bunda, cara Que sequência desgraçada de erro Aconteceu exatamente o que eu imaginei Você vê, ó A posição, desde que eu comecei a errar Foi só uma Caí de sétimo pra oitavo Porque o cara lá saiu O problema é que Estamos sem vácuo E como estamos sem vácuo Não dá pra fazer nada Não adianta Primeiro que assim, eu tô muito atrás do pessoal E eles vão andar mais rápido que eu mesmo Já que na reta ali Todo mundo junto, cara Um puxa o outro e vai embora Pelo menos eu consegui passar um nos pits Andando aqui sem Andando aqui sem Trocar pneu O problema é que meu pneu É sem reperdatar Dá licença Por favor Por favor Me dá licença Eu quero lhe passar Por favor Não feche a porta Pra gente não se matar Eu dei uma volta em ti Eu dei uma volta em ti Eu dei e darei mais Várias voltas sim Várias voltas sim Eu dei e darei mais Não sei por que rimar Eu vou cortar tudo isso no vídeo Eu vou cortar tudo isso no vídeo Oh, faz 200 mil horas cara Que eu estou andando aqui sozinho Chato demais Nem eu depois vejo esses vídeos Essas partes que eu fico andando sozinho aqui Tem um monte de gente que grava gameplay De simulador Tem o tal do Empty Box O Matt Malone A maioria de iRacing Pelo menos os que eu conheço Gravam gameplays de iRacing Todos pilotos muito bons Aí como eu piloto na galhofa Mentira! Não piloto na galhofa Piloto na pura falta de habilidade mesmo Eu levo a sério Porque Deus não foi muito Muito bom comigo quanto a isso Mas enfim Então é coisa da vida Como eu piloto na galhofa Na galhofagem da falta de habilidade Digamos assim Pera aí Você tem que ser criativo na hora de Editar os vídeos Mas esse aqui Rapaz, vai ser foda E a pista é uma delícia, cara Pra... Pra pilotar Não pra ficar olhando Alguém andar sozinho Se tivesse disputa pelo menos Acontece nada, velho Vou começar... Começar... Começar agora no final da corrida é foda, né? Mas... Dá pra deixar a quinta marcha Render mais ali Ui! Meu Deus! Meu Deus! Corrige uma vez, não vai Corrige duas vezes, não vai E começa a fechar o cu ali Porque vai dar bosta Sabe o que eu disse? Eu acho que eu esqueci de gravar... Tipo, pra gravar o TS Não sei agora Se vocês estiverem ouvindo Alguém conversar aqui O que eu tô gravando? Se não, não Segura quando eu não coloco pra gravar o TS Porque eu tenho que tirar a parte Que eu tô conversando com os outros Porque senão fica... Fica eu falando Perguntando um monte de coisa Respondendo um monte de coisa Sem sentido nenhum Isso dá um trabalho do cão depois, cara Saco Agora que eu tenho posto pra gravar Ó Muito bom Mantivemos a quinta marcha ali Bonitinha Por mais tempo Essas curvas... Em aclive São difíceis, cara Pra fazer, viu? Parece fácil, mas não é fácil Apenas Toic Não é hora de apagar grama Não é hora de apagar grama Não é hora de apagar grama Não podia ter piloto automático Cara Não sei se é a última volta agora Não sei se é para dar mais uma volta, mas eu vou dar aqui Porque Passei com o tempo zerado Não aparece nada O pessoal que está mais na frente está há 200 mil anos na minha frente Beleza, tiveram que abrir uma volta, mas eu não sei Vamos manter aqui então A desimpressão que eu tenho É de que acabou a corrida mesmo, hein Será? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, que corrida bizarra Bom, acho que é isso aí de qualquer forma Vamos para a última curva Uma corrida que começou promissora e terminou decadente Como quase todas as corridas que eu faço Vamos lá Mas é o que temos para hoje Vou encostar aqui Oitavo lugar É a vida Olá pessoal, tchau 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 Tchau